Foi no belo Mato Grosso Há vinte anos atrás, naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava, um pequeno arruso achei Levando pra minha casa, no meu quintal eu parti Era um belo Pedro Cedro, pequena informação Sepultei suas raízes, a terra boa do chão No dia parte pra longe, amei também sofri Vinte anos se passaram, em que distante eu vivi Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar, abatido e comovido Com vontade de chorar Vem da terra, meu pedo Cedro está grande, como o quê? Mas é menor que a saudade que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade que até hoje nos separa A terra ficou molhada, do branco que eu derramei Que saudade, fé de cedro, do tempo que eu te encantei Que saudade, fé de cedro, do tempo que eu te encantei Que saudade, fé de cedro, do tempo que eu te encantei Que saudade, fé de cedro, do tempo que eu te encantei A rope armada, fé de cedro, do tempo que eu te encantei Porque eu te encantei Que saudade, me assumia Que saudade, me assumia Que saudade, me refreia